E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo na fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Casaca, 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 casaca! Casaca, 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 casaca! Maracanã lotado! Comentários de Sérgio Noronha, comentarista exclusivo da TVE, um dos principais analistas da televisão brasileira! Reportagens de José Luiz Furtado, que começa confirmando o time do Flamengo! Goleiro Raul, porque Cantarelli sentiu uma contusão ontem e hoje de manhã foi vetado da concentração! 2 Leandro, 4 Figueiredo, 3 Marinho, 5 Júnior! 6-2 Andrade, 8 Adilho, 10 Zico, Capitão! 7 Lico, 9 Nunes, 11 Tita! Técnico Paulo César Categiani! Só a interrogação, sei lá! Mas o campeão pode surgir na tarde de hoje aqui no Maracanã! Está aí o Flamengo tentando, Lico! Adilho! Está anotada uma falta do Hernani sobre o Adilho com um minuto de jogo! Dá o máximo, Zé! É a primeira observação do ato em cima do Hernani! Goleiro Acácio, 2 Galvão, 3 Ivan, meia dúzia Celso, 4 Pedrinho, 9 Serginho, 5 Dudu, 8 Hernani, 7 Pedrinho Gaúcho, 10 Roberto, Capitão, 11 Gerson, técnico Antônio Lopes! Está nervoso o goleiro Acácio! Porque o Flamengo tem direito a uma cobrança de falta perigosa na esquerda desse marco! 4 na barreira do Vasco! É o Nunes! Na barreira, deu no gogó do Hernani! Andrade! É só tiro de meta para o goleiro Acácio! Quando está respirando com dificuldade o Hernani levou a bomba do Nunes em pleno peito! Quem apita o jogo, Zé? José Roberto Raiz, com a bandeira vermelha, Luiz Carlos Férez, com a bandeira amarela, Elson Pessoa! TVE, Canal 2, Rio de Janeiro com as emissoras do Sinted! E vejo o Hernani trabalhando com o Dudu! A volta com o Ivan! O homem do gol contra o América! Dudu! Buscando o tiramique Roberto, tocou Gerson! Cobre Leandro para o goleiro Raul! Quais são as reservas do Flamengo, Jardim? Goleiro Luiz Alberto, 12, 13, Ademar, 14, Vítor, 15, Wilcinho, 16, Teu! Tita trabalha! Andrade! Lico! Júnior! As reservas do Vasco da Gama, quais são? Mazarop, 12, goleiro, 13, Rosemiro, 14, Giovanni, 15, Marquinho, 16, Paulo César! Aí está o Tita trabalhando! Contra ele chega o Gerson, ele toca Leandro! Andrade! Assalta cometida pelo Hernani! A segunda assalta do Hernani! E a segunda observação do José Roberto Raik, para o jogador camisa 8 do Vasco da Gama! Zico no meio! Lico! A volta com o Zico! Joga com o Nunes! Tira Serginho! Puxa o contra-ataque do Vasco pela direita! Setor Roberto, tomou Marinho jogando com o Andrade! Leandro! Tentativa para o Zico! Tira Celso, volta o Matilho! Chegou o Ivan! Celso com o Pedrinho! Outra vez o Celso! Depois de muitas chuvas no meio de semana, ainda no sábado choveu no Rio de Janeiro, hoje um domingo muito bonito! Aí o Tita trabalhando no meio! Chegou o Hernani e toma! Puxa o contra-ataque do Vasco! Pedrinho pediu! Assalta cometida pelo Andrade! Castão amarelo! Está lá o corpo estendido no chão! É o de Hernani! E o cartão amarelo pintou com 4 minutos e meio no Maracanã e é para o Andrade! Aí está o saqueiro Celso! Buscou o Dinamite no meio e tocou com o Hernani! Aí o Pedrinho! bateu no Júnior! O primeiro escanteio do jogo favorece o Vasco com 5 minutos! Primeiro tempo um 0 a 0! Primeiro tempo um 0 a 0! Gerson colocado na ponta! Gerson colocado na ponta! Lá na esquerda do Flamengo! Nunes ficou no chão reclamando! O detalhe é que foram vendidas arquibancadas em excesso! Muita gente contornando o anel que secou no Maracanã da arquibancada sem ter acesso às entradas da própria arquibancada! Aí o Leandro lançado na ponta contra o Gerson! É só tiro de mesa! Leandro tentou a finta e acabou permitindo a saída da bola! Aqui na TVE daqui um pouco mais você vai ver a mesa de debate com os principais comentaristas da televisão do Brasil! Analisando a grande decisão Flamengo e Vasco! Os gols marcados em todo o Brasil! Aí o Pedrinho! Nelson! Contando com o goleiro Acácio! O Vasco sai pela direita com Ivan! Hernani! Andrade tomou! Zico! Hernani combate! Zico prevalece! Passou por 2! Adilho! Adilho! Está na esquerda na boa! O lançamento de Lico saiu por trás da meta do jogador Acácio! Pedindo da Branca, pedindo impedimento vai ser severamente advencido pelo árbitro! É, e na realidade ele tinha razão! Ele tinha razão porque o Lico estava impedido mesmo! A Branca sofreu para o Celso! Aí está o Celso inteiro no seu vídeo trabalhando pela esquerda da retaguarda do Vasco da Gama! Gerson, contra ele o Leandro! Hernani na ponta! Chegou contra ele o Andrade! É do Pedrinho! Outra vez o Celso! Faça a Gama com dificuldade de sair com a marcação de meia pressão que o Flamengo está exercendo! Aqui na linha média do Vasco aperta a marcação e você vê que o Vasco não consegue armar a jogada de ataque! Pedrinho Gaúcho estava para a esquerda quando o Sigueiredo apareceu cobrindo! Camisa 4, o Sigueiredo joga com dita, volta com o Andrade! Pedrinho Gaúcho tomou! Dinamite arrancou! Sigueiredo cobriu! Aí o Zico tocando! Junior! Atilho pela ponta! Lico passou pedindo! Tendo a ir para a área, o Hernani toma! Dudu! Bem o Serginho com o Pedrinho, se mandou o lateral esquerdo no Vasco da Gama! Roberto pediu! O Sigueiredo tirou, voltou o Serginho! Prendendo contra o Tita, já perdeu! Bota pela esquerda com o Adilho! Cinco contra quatro, hein? Cinco do Flamengo! Tá chegando o Adilho! Narrete mais pelo lado de fora! Quando tá lá um corpo estendido no chão! Calvão, eu acho que ele sofreu uma distensão! Lateral direito, o Calvão está caído e por isso deixou a defesa do Vasco inferiorizada! Por relação ao ataque do Flamengo! É do Gerson! Bota no meio contra o Dudu! Procede bem contra o Mandrake! Linda jogada! No meio o Pedrinho! É agora! Dinamite Nenis! Roberto! Opa! Não foi nada não! Não foi nada não! O entrechoque da bola! Ele poderia ter chutado quando recebeu pela primeira vez! Tentou carregar, passou um pouco da linha da bola e aí se deu mal! Ivan prendeu contra Zico, contra Nunes! Fez uma enorme categoria! Eu vou com o Sardinho! Dudu! Passamos! 20 minutos! Primeiro tempo! 0 a 0! Flamengo e Vasco no Baracaranta e Sardinho! Pedrinho Gaúcho! Calvão! Hernani está na área! Diego Mondrati joga Raul! Lico! Roberto mete a mão na bola, mas está valendo que o Figueiredo ganhou na frente e voltou com Raul! Aí o Leandro! Marinho! Lico! Contra Júnior pela esquerda! A volta com o Andrade! Lico! 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 Ele tentou colocar na área! Voltou pra ele mesmo! Tinha o Ivan! Completou o Servinho! É do Dudu! Já perdeu! Nunes! É agora Nunes! Limpou, limpou e deu de presente pro Hernani! Cedrinho Gaúcho tocando bonito com o Mermani Pro Dinamite Aí Roberto Capricha Dinamite, limpou e foi derrubado pelo Figueiredo Tá lá o corpo estendido no chão é o de Roberto O Figueiredo arrepiou em cima do Dinamite Que partia feroz no gol de Raul Pode ser agora um bom momento pro Vasco da Gama, os 22 José Roberto preocupado na armação da barreira Quanto tá o impacto Já avisou os jogadores que não permitem Que a barreira saia do lugar Vamos ver se ele vai respeitar A torcida do Vasco da Gama gristando Roberto, Roberto, Roberto Mas tem o Pedrinho Lateral esquerdo em condições de cobrança Eles estão entravados na direção da bola Vamos se pretender esse pateiro de pé esquerdo E tem o Celso Quem tá paquerando a distância é o Celso Mãos nas cadeiras, você vê aí o Roberto Parece que é o Dinamite Roberto Raul Uma cobrança muito bonita do Roberto Um lance que vale a pena ver de novo Também a defesa de Raul foi excelente Segundo escanteio para o Vasco da Gama cobrar no primeiro tempo Gerson outra vez na ponta direita de pé trocado o motor à área Ivan Passa perto Muito perto Quase acontece A defesa do Flamengo Olhou Veja outra vez aí o toquinho que dá o Ivan de perna esquerda Aí o Raul tá reclamando ali com o Julio Aliás conversando Porque alguém se deixa E todos deixaram Essa é a verdade Bom, aí então o time do Flamengo é um bando de anjinhos Num jogo de decisão A bola dentro da área Alguém grita deixa Todo mundo para Vamos todos sacrequer Sobe o Tita Sobra do Celso Olha o Anno Adilho deu uma peitada no Marinho Roberto impedido O Adilho e o Marinho se atrapalharam A bola sobrou ali no meio de campo Foi lançada de imediato do Roberto Que não conseguiu sair do impedimento Roberto é irritando o Figueiredo Provocando o Figueiredo Vai ser chamada Atenção pelo Ardo Zico Passou bonita pelo Serginho Põe embora Hernani veio e tomou José Roberto Ratti No entanto Marcou uma falta do Hernani sobre o Zico TPE Canal 2 Rio de Janeiro Com o TVE de Vitória No Espírito Santo TVU de Natal TVU de Recife TVE de Porto Alegre TVE de Fortaleza Aí o Zico Rolando com o Júnior Na boa O Lico pela esquerda Caprichou no cruzamento Botou na área Nunes subiu Tirou o Celso Colocou na linha de fundo Quando passamos 25 Primeiro tempo Flamengo 0 Vasco na Gama 0 Flamengo vai cobrar também Seu segundo descanteio Nesse primeiro tempo O Leracácio cantando a marcação É o Tita na cobrança Botou na área Subiu Marinho Tirou o Ivan Completando Leandro Júnior Tita livre na ponta Não está impedido não Hernani Caprichou no cruzamento Marinho Na cabeça do Celso Volta Júnior O Flamengo aperta Adilho Nunes Que bicicleta Acácio Pegou bonito Lance difícil de se ver Um lance que vale a pena ver de novo Pedrinho está cumprindo lá na lateral direita Ele está corrigindo um erro da defesa do Vasco da Gama Que deixa o Zico dominar a bola na linha intermediária E isso é um perigo Sai o Tita lançado Celso tirou Roberto vai brigar pela bola Contra ele chega o Figueiredo tirando É do Júnior Andrade Lico na esquerda 0 a 0 no Maracanã Vejo o Adilho chegando Fico Sentiu a tabela Tomou o Ivan O Adilho reclamou que foi calçado sem bola Pedrinho Gaúcho Aí Dudu lançado Prendeu Roberto partiu Ele tocou Olha o dinamite Chega Roberto Dinamite deles Dudu Gerson Saiu o primeiro Caprichou Tocou Raul Perde o Vasco da Gama O 29 o primeiro gol E Raul ainda sofreu falta do Gerson No segundo lance Quando a bola já estava perdida Estamos mostrando outra vez Era só fazer Ele podia Dominar Tocar por baixo Esperar um pouquinho mais Tocar piloto Ele jogou exatamente na mão do Raul Perdeu a melhor chance Até agora no jogo Quando passamos 30 minutos Primeiro tempo Flamengo 0 Vasco da Gama Também 0 Gita põe no meio Com Lico Chega o Celso E toma com Dudu O Vasco aperta O Vasco aperta Olha o Celso onde trabalha Gerda o homem Que perdeu o gol Acabou perdendo também a bola Recuperou Em cima do Leandro Ah tem que ser cartão 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 e olha Não sei se é só amarelinho não Que merece o Tita O Tita deu uma pernada Uma entrada violentíssima Em cima do Gerson Moroé Eu não sei se é só cartão amarelo O cartão amarelo está na mão Eu acho que é o cartão amarelo Tudo bem Mas só uma falta violenta Isso é para o Tita Na próxima Mas por menor que seja ele sai Está no detalhe Amarelo para Dudu Quem está ameaçado a expulsão é o Hernani É... Está danado hein Pedrinho Gaúcho também reclama Lopes entra em campo Técnica Tão Lopes Alessandro Contido ali pelo... A reserva Ele não está querendo entrar em campo Ele está passando... Sim, entra em campo é força de expressão Daí ele... Ele não estava querendo entrar em campo Não era nervosa Bota a ideia de que ele estivesse querendo entrar em campo Para falar com o Zé Roberto Raiz Não é nada disso É com os jogadores Aquela observação que o Moroé fez Ele está preocupado com a saída de bola do Vasco da Gama Agora o Zé Roberto Raiz está chamando quem? Ele já deu o cartel amarelo para o... O Tita faz a falta e o Roberto vai ser advertido Acho que ele tinha que chamar o capitão do Flamengo Que é o Zico E diz olha aí O Roberto também exagerou um pouquinho na reclamação Como exagerou o Hernani Como exagerou o Dudu A falta do... Do... Do Tita foi realmente muito violenta É quase que o Tita sai como um rejinho da história Foi... É Pedrinho Lateral esquerdo para a cobradora falta Botou na área buscando o tiramite Chega aliando e tira Zico Olha o Zico aí Rostando para o Nunes Chega o Celso Faz a cobertura Pitou Caiu Complicou-se todo Celso no chão Zico Tita Na rede Pelo lado de fora Se o Vasco toma esse gol O Celso seria crucificado O Celso tá que tá hein Antônio Lopes foi a loucura com a jogada do Celso Calma Zé Luiz Mas o Celso realmente Ele se enrolou Ele largou a bola no pé do Nunes É que o Nunes não percebeu que podia ter acontecido o que aconteceu Ou seja O Celso largar a bola A feição No pé dele Pra ele entrar com ela livre e dominada Tinha que ou ter atrasado Ou ter dado um bico pro lado Back desse estilo não me agrada não Lopes Tá muito preocupado ali na saída de bola Não sei que você tá reclamando muito com os seus homens de defesa É um meio campo que tem que encostar mais na marcação Tá dando muita liberdade ao Adílio E ao Zico e tal Uma troca de posição entre o Lico e o Adílio O Hernani que tá no meio de campo por aquele lado Tem que falar, confabular com o Galvão Pra quando um for pra esquerda o Galvão marcar E o que vier pro meio O Hernani marcar Tá faltando só posicionar melhor o nosso meio de campo Uma marcação mais encostada no meio de campo Já estaria boa, né? É, ele tem que tranquilizar 42 Primeiro tempo Flamengo 0 Vasco na gama também 0 Você acompanha conosco pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro Daqui um pouco mais a TVE vai mostrar A mesa de debates com os principais analistas da televisão brasileira Sérgio Noronha, Aquiles Chirol Luiz Mendes, Gerson Candinha Luiz Orlando Aí o Flamengo chegando, Lico É o Vasco que ele se pontuou Porque chegou o pé esquerdo no Celso Acabou tocando na bola na última linha do campo E o Flamengo vai cobrar o seu terceiro escanteio Nesse primeiro tempo Contra dois já concedidos Pelo Flamengo naturalmente a favor do Vasco Tita cobrou com o Júnior Vai experimentar dali o Júnior Voltou com o Tita Recebeu livre na ponta Voltou na área Marinho subiu É do Acácio O Vasco da gama sai pela esquerda com o Celso Prendeu contra Nunes Buscou a ponta, chegou Pedrinho Toma Júnior Andrade Tentativa pro Adilho Saiu Ivan pro combate Volta com o Lico Jogada individual do Lico Voltou na área com o Tita, na boa Tá valendo Pedrinho cobrou A Cácio jogou Paulo César Cartegiane O Flamengo está um pouco lento na feira de bola Não me parece? É um jogo decisivo Os jogadores estão nervosos O meu time está com o domínio do jogo O Vasco é perigoso no contra-ataque Criou alguma situação com o Flamengo também Tá faltando uma jogada mais Do lado direito Não acionaram mais o flanco do lado direito E principalmente na hora de criar o grande lance Ali na zona criatividade, na zona da área Nós estamos pecando Corrigindo isso, acredito que nós tenhamos a vitória Moroia, caminhamos para o final do primeiro tempo 0x0 Flamengo e Vasco Chegou a ser um bom primeiro tempo? Foi um jogo muito cuidadoso pelos dois times, né? Mas o Vasco realmente tem que se cuidar Com essa jogada de duplo contra-esquerda Que fazem o Lico e o Adilho Hora cair um, hora cai outro E às vezes caem os dois em cima do Galvão ali E também precisa marcar Como já havíamos dito O meio de campo E às vezes o Lico, o Zico aliás Domina sozinho a bola, livre E quando ele domina livre é o perigo Ele descobre sempre o companheiro bem colocado Ou ele dá uma arrancada Que pode terminar dentro do gol Ou com uma falta na entrada da área E isso o Vasco da Gama precisa se precaver E o Flamengo está indo muito às vezes E o Vasco da Gama quando vem no contra-ataque Sempre leva um perigozinho Sempre leva um perigozinho E o Roberto Está jogando Está levando boa vida contra o Figueiredo e o Marinho Principalmente contra o Figueiredo Quando o Roberto consegue dominar ali na entrada da área Há um pavor Da descenda do Flamengo Mas de qualquer maneira Um bom primeiro tempo O Acácio nervoso aí Para a cobrança de falta com o Nunes Já passamos os 45 minutos Encobra Júnior com o Leandro Está encerrado o primeiro tempo Por o Maracanã Sem descontos pelo José Roberto Reich Flamengo zero Vasco da Gama Também zero As reportagens são de José Luiz Furtado Eu acho que está saindo um pouco lento, não? Eu acho que o time está bem Está marcando bem Está criando oportunidades E se a gente mantiver Essa marcação Eu acho que dá para chegar lá Está aí o que você queria Bola rolando no Maracanã Para a segunda etapa de Vasco da Gama e Flamengo Flamengo zero Vasco também zero O Flamengo não mudou Já o Vasco volta com uma alteração Antônio Lopes coloca Marquinho, camisa 15 No lugar do Dudu, camisa 5 A instrução que ele leva Para fechar mais o miolo e a marcação de meio campo Noronha, sendo Marquinho um jogador livre Grande mobilidade Você acha que ele vai conseguir Fazer o bloco presente? Bom, eu não sei O fato é que havia realmente Uma certa liberdade Com jogadores de meio de campo do Flamengo A partir da intermediária do VAR Entre meio do campo e a intermediária Então, principalmente Zico e Adílio Recebiam muito a bola livre E isso é um perigo Os dois jogadores habilidosos, criativos Podiam criar alguma situação difícil no VAR da Gama Então, eu acho que a medida do Lopes Colocando o jogador para fechar um pouco mais ali É acertada Resta saber se ele vai cumprir É a opinião do comentarista Sérgio Noronha pela TVE, Canal 2 Rio de Janeiro e pelas emissoras do Sintete Quando chega o Andrade Canto Adílio Gerson recuado Toma pelo Vasco da Gama Marquinho Outra vez com Gerson Roberto está partido no meio É para o Marquinho Raul protege Deixa a bola sair na linha de fundo Só que um pouco mais A TVE mostra a mesa de debates Com os principais analistas da televisão brasileira Sérgio Noronha Gerson, Caiochinha Guilherme Chirol Luiz Mendes Luiz Orlando E os nossos convidados Analisando o Flamengo e Vasco da Gama E os demais jogos de hoje em todo o Brasil Inclusive a vitória do São Paulo por 3 a 2 Sobre o Corinthians Obrigando uma decisão Já que o Corinthians é o ganhador de um turno O São Paulo o ganhador de outro turno O Corinthians O que se perdesse hoje Seria o campeão paulista de 82 Aí está o Tita Leandro pelo meio Adílio Girota na área Caprichou no cruzamento Vai que dá Tita É do Acácio Hernani Ganhou do Andrade Despediu o Leandro Foi embora Dinamite Hernani na boa Está na área Capricha Hernani Da rede Pelo lado de fora Depois do tapa de Raul É um lance que vale a pena ver de novo Que jogada hein Saiu do campo do Vasco Tabelou com Roberto Chegou na frente Para chutar É um jogador que dá uma mobilidade Em meio do campo do Vasco Incrível Vasco na gama Vai cobrar o primeiro esclanteio Do segundo tempo Deslocado na ponta esquerda De pé direito Pé trocado Cobra Pedrinho Gaúcho Botando na área Marquinhos E o gol Marquinhos 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 O que entrou agora Põe o Vasco Na frente Na decisão Eu não entendo Eu não entendo como é que uma defesa alta Como essa do Flamengo Que tem Marinho Figueiredo Andrade Leandro Todos os jogadores altos Permitam que o jogador Baixinho Como o Marquinhos Se antecipe Raspe o foco na bola E passa o gol Claro que o atacante do Vasco Tem méritos Ele se adiantou Ele usou A antecipação Como arma Mas de qualquer maneira Não podemos deixar de observar A falta também De antecipação Da defesa do Flamengo E do próprio goleiro O Raul A bola foi na pequena área E o Marquinhos É muito baixinho Aí o Roberto arrancando O Vasco ganha por 1 a 0 Roberto bota na frente Dinamite neles Roberto Interrupado O Zé Roberto Raiz Deu a falta Na meia lua Da grande área Quando está lá O corpo Estendido no chão É o Roberto Dinamite Que ia partir Para o segundo Olha a barreira Do Flamengo Marquinhos Também está oitavado Na direção da bola Roberto Na trave Bateu lá dentro E saiu Está valendo É do Raul O Roberto Deu uma pedrada Que o Raul nem viu Os jogadores do Vasco Não é pedir o gol Mas o Aps que não A bola não entrou Marinho pelo meio Adilho Os Cavalunes Estava marcada A falta do jogador Perginho Sobre o Adilho Ruizinho Camisa 15 Vai para o aquecimento Na equipe do Flamengo A torcida do Flamengo Marcação O Flamengo vai ganhar Na marcação Sobre o Pedrinho Lateral esquerdo Do Vasco da Gama Que sobe muito Apoia bem Chuta bem Ganha Júnior Ganha o Calvão Indefinitivo Júnior vai lá e toma Prende Talvez fizesse o gol Talvez fizesse o gol Esse é o sétimo escanteio Do segundo tempo Em 24 minutos e meio Que tem o Flamengo Vasco da Gama Cobrou dois Mas fez um a zero Vico cobra Bota na área Acafio errou Tinta Jogou de zagueiro Botou Marinho Tentou o Ilcinho Andrade É agora Aí o Pedrinho Gaúcho Marquinho lutando Valeu tudo É do Nunes Tira o Gerson Ganha o Leandro O Flamengo sufoca Insiste o Gerson O Leandro ganha O Ilcinho Está na área Aí a chegada Do jogador do Vasco O Pedrinho Prontando na linha de fundo É o oitavo escanteio Para o Flamengo Lopes O Vasco no sufoca É a reação De desespero Do Flamengo Tudo ou nada Nós já passamos Aí 25 minutos Do segundo tempo Dico cobra Botando na área Gerson tira O Vasco Encolheu-se todo Leandro Sigueiredo Eu acho que o Flamengo Conseguiu aquilo Que o Cartejani queria Quer dizer Emprensou o Vasco Da Gama todo Era para o Marinho Quem tirou parcialmente Foi o Galvão Marinho ganhou Botou com o Júnior Botou no meio Com o Andrade Aí o Ilcinho Bateu de esquerda Assim é fácil Para o Acácio Acho que o Vasco Meteu o Rosemiro De ponta Vem troca-troca aí Né Zé Luiz É o Lápio chamou O jogador É o Rosemiro Agora no mesmo lugar De quem que ele entra Rosemiro vai assinar A súmula Olha o Marquinho Autor do gol do Vasco Enganou o Adilho E foi embora Pedrinho Gaúcho Pediu na ponta Marquinho Caprichou Daí já cabe Pedrinho Gaúcho Lá vem cruzamento Roberto pediu Toca o Figueiredo Marquinho É agora Marquinho Marquinho derrubado A um metro da área E o Júnior Leva cartão amarelo Porque reclamou Januário Vem Rosemiro Entra Vermelho Acaba de expulsar o Júnior Agora Tá certo sim Ele marcou O Júnior reclamou Ele mostrou o amarelo O Júnior continuou gesticulando Veja aí E ainda sai falando Ainda sai gesticulando Sai expulso de campo Júnior Ah então o placar se enganou Esta aí Realmente uma gíria Na direita Leandro para a cobrança da falta Flamengo perde por uma zero Leandro ponta na área Acácio deixa a bola passar É só tiro de meta Para o Vasco da Gama Essas mudanças todas aí Marquinhos e Rosemiro no Vasco Vitor e Wilcinho no Flamengo Flamengo agora sem o Júnior Mas vamos escalonar né O Marquinhos já voltou no segundo tempo No lugar do Dudu Melhorou o time do Vasco da Gama Deu mais combatividade E ainda teve a sorte de fazer o gol Agora eu não sei como é que vai se compor Esse time do Flamengo Com um jogador a menos E O Júnior foi expulso E a saída do Andrade Do Adil para entrar o Vitor Quer dizer Vai reforçar ali o meio do campo E alguém cai aqui Aqui do lado esquerdo Para marcar eventualmente o Rosemiro Ou quem cair pela ponta Olha aí Leandro enfeitou Perdeu para o Gerson E o Figueiredo Veio com tudo Pegou embaixo a bola E em cima a sua mão Não houve intenção Mas ele acabou atingindo o Gerson Olha a instrução do Antônio Lopes Para que o Pedrinho Explore O somente do setor de esquerda do Flamengo Pedrinho não Agora está aqui O Rosemiro Rosemiro Aí está o Andrade Trabalhando com o Vitor É a sua primeira participação do jogo Deu de presente para o Hernani Gerson busca Roberto Diramite Na corrida contra Figueiredo Se embora o Diramite Ué E o Roberto Wright está marcando impedimento sozinho Não falta do Roberto Vou com o Tuzelo Confesso que é distante Não dá lá para ver Nem a câmera da TVE Conseguiu mostrar Meio confuso Zé Roberto Nesse momento Andrade pela ponta Traz para o meio Zico O Iuncinho Caprichou no cruzamento Agora dá Hein, Iuncinho Pode ser agora Botou na área Zico Nunes No peito No chão É agora Na cinta Tira Calvão Ainda dá para o Nunes Bota na área É do Acácio Na cabeça do Zico E Está lá O corpo estendido no chão É o do goleirão do Vasco No choque contra Zico Veja outra vez Um lance bonito Que vale a pena ver de novo A torcida do Vasco Grita o nome do Acácio A plenos pulmões do Maracanã É Parece que a coisa Foi séria Ele está lá rolando De um lado para o outro Um choque que ele teve Com o Zico E o Zé Roberto Mandou entrarem O massagista E o médico Do Vasco da Gama Não tinha testado alguma coisa Mas eu ganhava Com bola Na área E que não Bola na exata Mas o Flamengo Me parece desordenado Foi para cima Está indo para cima No desespero Conseguiu Sete, oito Forna, sei lá Mas não conseguiu Ordenar o seu jogo Não teve um jogo ordenado Não teve aquele jogo Que se conhece Que o Flamengo Pelo menos até agora Tocando a bola E eu acho Que a principal prova De que o Flamengo Não está tranquilo É exatamente a sair Da expulsão do Júnior Ele fez uma falta A falta foi clara Existiu a falta Que ele cometeu Sobre o Marco Antônio E ele foi reclamado O juiz Advertido Que o cartão amarelo Continuou reclamando Até receber o cartão vermelho Praticamente Cavou a suspensão Cavou por quê? Porque está nervoso Está desemperado O Vasco está a 11 minutos E por fim a história dos listos de campeonato Ele está com a mão na taça Mas ainda não está com a taça na mão Aí o Marquinho Andrade Aliás o Roberto Briga Quem é na frente Que beleza de lance Aí o Dinamite É para o Marquinho Pistou o segundo Marquinho Bateu Na trave Meu Deus do céu Uma jogada cinematográfica no Maracanã Um lance que vale a pena ser visto muitas vezes Caprichosamente a bola encontrou defesa na trave É isso aí O Flamengo vai todo E tem que deixar esses buracos Muito mais ainda Porque tem um jogador a menos Então quando o Baixo da Gama Toma a bola ali no meio do campo Que sai rapidamente É muito perigoso Para o Flamengo Corre riscos terríveis Aí o Rosemiro Bota na direita Procurava o Galvão Quem chega o goleiro Raul Conosco estão o TVE De Vitória no Espírito Santo TVU de Natal TVE de Fortaleza TVE de Baral TVU de Recife Você já viu aí a marca de 35 minutos Segundo tempo O Vasco vence por 1 a 0 Gol de Marquinhos Número 15 O Elzinho trabalha Capricha o Elzinho Tira o Ivan É do Servinho Gerson Bota no campo de ataque É do Figueiredo Que aparece aí inteiro No seu vídeo Vitor Tita Tira o Ivan Tira o Ivan Volta o Vitor A luta pela posse da bola Ganha o Elzinho Leandro na ponta Caprichou no cruzamento Que agora vai Subiu O Acácio Largou Nunes cometeu a pauta Sobre o goleiro do Vasco Rosemiro Ganhou do Figueiredo Bota na ponta Buscando o Gerson Chega Leandro Ganha do Gerson Andrade Vitor O Ilcinho na ponta Ah, deu de presente Para o Hernani E o Hernani Acabou perdendo Para o Ilcinho Acho que não disseram Que eles já trocaram O Ilcinho Trocou o Ilcinho Aí o Zico Marinho Caprichou no passe Botou na área E deu o Celso Olha o Roberto Giraviti Que vai apanhar Limpa pela direita Gol Galvão Que manda o Ivan pelo meio É pra ele Está marcando o impedimento O senhor Luiz Carlos Vélez Doronha Marcou o impedimento Do Rosemiro Foi claro Rosemiro estava na direção Da bola também Se o Rosemiro para Se ele não vai O Ivan estava saindo de trás Teria uma oportunidade Incrível de fazer o gol Nunes senta na ponta Chega Terrozinho E tira com muita categoria Não é só uma partida Extraordinária O Serginho Aí está Rosemiro Galvão O Vasco ganha por um aterro O lançamento é para o Roberto Tentando o segundo Aí é do Hernani Aí agora o José Roberto O Raik marcou Um pouco atrasado Mas marcou Ele ia da lei da vantagem Não houve vantagem Ele marcou a falta Vitor Eu acho que ele se perdeu Ele estava dizendo para o Roberto Que não era a falta Depois paralisou o lance É para o Nunes Partiu para a área o Nunes Chega o Ivan Toma bonito E feita Prende muito Tira com o Salvão Outra vez para o Ivan Rosemiro partiu na boa Partiu do seu campo Pode pintar aí o segundo gol O gol do título E Rosemiro Capricha Raul pediu Ele tentou para o Roberto Faltou coragem Para o Rosemiro Defender o jogo Noronha Faltou É o tal negócio Zagueiro na ponta Pode ser muito bom Para bloquear e tal Quebrar um galho Agora na hora de arrematar Na hora de resolver o gol O jogo Falta ao zagueiro A habilidade E até como você disse A coragem para arrematar E fazer o gol Aos 38 minutos O Rosemiro perdeu O que seria o segundo gol E o gol do título Não tenho dúvidas Mas ele tenta Serginho está pedindo Ainda Rosemiro Bota com o Gerson Lá na ponta esquerda Muito forte Com muita dificuldade Ele consegue evitar o lateral Prende Tenta botar Com o Roberto no meio Dinamite prendeu Com o Pedrinho É agora Pedrinho está na área Perdeu o ângulo Vai o Ilcinho Consegue tomar Pedrinho ficou caído Fora do campo Vai ganhando Só por uma zero Valendo o título Ele volta correndo Agora está ali Vai sair a renda agora E teve ali Um pontapé do Ilcinho Para o Gerson Sem bola É Eu acho que o cartão Vai pintar para os dois A falta do Gerson Ó Está aí E o Ilcinho Porque revidou Hum Essa renda Sei lá Olha o Nunes Está na área Chega o Ivan Nunes ainda briga pela bola Ivan existe Está sendo marcada uma falta de Ivan sobre Nunes Passamos 40 minutos Segundo tempo O Vasco da Gama vence por uma zero Com o marcado por Marquinhos Camisa 15 E que já também meteu uma bola na trave Essa bola na trave não conta É Zico para a cobrança na direita Botou na área Vira o Ivan Completa o Gerson É do Roberto Dinamite O Rosemiro está partindo aqui na direita O Roberto prendeu contra o Andrade Cá perdeu É do Zico É do Ilcinho É agora O Ilcinho está na área Celso tomou O Ilcinho recuperou Insistiu O Celso conseguiu tomar em definitivo Prende Falta do Ilcinho sobre Celso E o Celso caiu Bateu de boca no chão Está lá o corpo estendido no chão E a torcida do Vasco está de pé no Maracanã Gritando Vasco, Vasco, Vasco O Vasco dando adeus à história do vice-campeonato E o Flamengo pode estar dando adeus à série de títulos de campeão Ao lado da área do Vasco da Gama Está caído o zagueiro Celso Vamos de renda, Januário? A renda, eu acho que não deu tudo aquilo que estavam esperando, né? Olha, o Figueiredo enceitou, perdeu para o Roberto, cometeu uma falta E já levou um cartão amarelo, Figueiredo Tem que tomar muito cuidado Ele tinha que ser expulso É evidente A falta que ele cometeu sobre o Roberto foi de cartão Mas já levou o amarelo Vamos lá de renda, Januário? Vamos lá de renda Efeccionou, hein? 83.219.900 cruzeiros Com um público pagante de 113.271 espectadores Um tanto pouco mais de 83 milhões Nem a previsão do Justino de 100 milhões Nem a previsão do Otávio Cinto Guimarães de 70 milhões O Atlético Mineiro é campeão Ganhou do Cruzeiro por 2 a 1 É campeão mineiro Está aí o Gerson botando na área Quem subiu? Rosemiro tirou o Marinho A sobra do Zico Hernani ganhou Que beleza de lance Hernani derrubado na entrada da área pelo Figueiredo Que coisa jogada do Hernani Uma jogada digna de um final de campeonato no Maracanã Que loucura Ele vai levar o cartão amarelo agora o Figueiredo Ele não tinha levado o cartão ainda não O primeiro cartão que ele vai levar é agora O Zé Roberto O Zé Roberto já tinha perdido a oportunidade de aplicar antes, né? Exatamente No puxão que ele deu no Roberto era um cartãozinho 43 minutos chegamos A 2 do final do espetáculo no Maracanã Basco da cama 1 a 0 gol de Marquinho Veja o Roberto de Ramite ajeitando com muito carinho Pedrinho também chega e paquera Raul se preocupa, é claro Ele que já viu organizada a barreira Vem pra ali e dá um jeitinho Dá um retoque São 5 na barreira do Flamengo Roberto, Marquinho e Pedrinho Tá ruim pro Raul, hein? Tá muito ruim pro Raul Ele tá... Ele muda pra um lado esperando a cobrança do Roberto Aí se apresenta o Marquinho, ele troca A barreira andou, agora ela tá a 5 metros Roberto... Floronha, 44 minutos nesse momento Vasco da Gama, 1 Flamengo, 0 gol de Marquinho O Vasco da Gama tá com a mão na taça É, até agora o score é justo O Vasco da Gama Seve melhor que o Flamengo no aproveitamento da bola No primeiro tempo um pouco imprensado pelo Flamengo Olha aí Mas no segundo tempo o time do Vasco Com a entrada desse aí que se jogou O Marquinho, não aconteceu nada dessa vez O Vasco melhorou No meio de campo ganhou mais consistência Não deu liberdade a esse que estava com a bola Que era o Zico E com isso o time do Vasco cresceu bastante Cresceu Teve a sorte de fazer um gol Logo no início Aos 3 minutos Através do mesmo Marquinho que entrou E a partir daí Jogando no contra-ataque Teve muito mais oportunidade Como já tinha tido no primeiro tempo Que o time do Flamengo Já passamos 45 minutos Quando o Marquinho está caído Sancrando no nariz E o árbitro José Roberto Raik Pede a marca para retirá-lo de campo Está lá o corpo estendido no chão É o de Marquinho O herói do jogo Pode ser o herói do campeonato O herói do título O herói que a torcida do Vasco estava esperando É que entrou no intervalo, né? Entrou no intervalo Mas como eu dizia Foi a entrada dele Que deu ao meio do campo do Vasco Mais consistência Mais sentido de marcação A partir daí O Vasco conseguiu Bloquear os avanços do Flamengo Através de Zico e Adílio E melhorou muito no segundo tempo Fez o gol Segurou o avanço do Flamengo Depois foi beneficiado Com o nervosismo do Júnior Que acabou sendo expulso E agora está aí Esperando Não sei se vai haver Acréscimo ou não O seu papo está comendo Lá no meio do campo Já o Loranha Ah, dá uma discussão, né? É que o Andrade queria Tentou rolar o marquinho da maca E o Gerson foi lá e não deixou 46, já passamos Aí está o Rosemiro lançado na ponta Levando no peito Vitor sai para o combate Ele prende Agora bota na área Buscou Roberto É agora Gerson Caprichou Bateu Cruzado E a bola saiu Para o pé O jogo já acabou Ele está gritando Para o José Roberto Mas já já vem aí 47 Será que o José Roberto Vai dar a prorrogação? Ou terceiro tempo? Aí o Hernani Que jogada bonita Fez um Z Na defesa do Flamengo E caiu na área Já passamos 47 Termina o jogo Vasco Campeão de 1982 O Vasco é campeão A festa com sua torcida Estão no Rio de Janeiro Para ao vivo Aqui do Maracanã Documentarmos a festa Título Está muito cortado Ao lado de Vitor Vitor Acabou a série de campeonatos do Flamengo Não, acho que o Flamengo Perdiu um título Gosto que está de parabéns Conseguiu vencer o Flamengo Mas eu acho que o ano que vem está aí E tem muita disputa ainda para o Flamengo A expulsão do Júnior teria sido decisiva? Não, eu acredito que não Não alterou muita coisa Já estava no final do jogo Eu espero agora Que o Flamengo consiga levantar a cabeça E consiga no ano que vem Poder superar tudo isso Está a palavra do Vitor O Vasco da Gama, Januário Dando a volta Olímpica Justamente do lado direito Onde está a sua torcida O Vasco da Gama Campeão de 1972 Acabou a série do vice-campeonato É a festa do Vasco da Gama Em pleno Maracanã Otávio Pinto Guimarães Vai entregar a taça Otávio Pelo menos mudou a entrega de taça agora O Dono é outro É, a autonomia que você vai receber Mudou agora É assim a vida Um dia a gente ganha Um dia a gente perde Aí estava a palavra de Otávio Pinto Guimarães Contra o jogador do Vasco Que ainda estão No centro do gramado Os jogadores do Vasco, Januário Ainda estão lá no centro do campo Estando abraçados pela torcida Que invadiu o gramado Fala, Januário Perto de você aí Está o Hernani Um verdadeiro monstrinho Estou à direita aí Frente ao túnel do Vasco da Gama Um dos jogadores mais aplaudidos O céu Enfim É uma loucura Noronha Sérgio Noronha Comentarista da TBR É, dessa vez O Vasco da Gama conseguiu Cobrar o Flamengo Numa final Depois de tantas derrotas Depois de tantas vezes perdendo Esse time do Vasco da Gama Mudado por esse técnico que está aí Antônio Lopes Estava sendo carregado Trocado Nos últimos Nos dois últimos jogos Do segundo turno O Vasco da Gama se revigorou Se levantou Partiu para a decisão Renovado Remoçado Revigorado Queimado nos seus bris Principalmente Uma das coisas que levou o time do Vasco da Gama Talvez A chegar ao ponto que chegou Nesse jogo hoje Foi exatamente As brincadeiras Que foram feitas durante a semana Pela direção do Flamengo Então Isso fez o Vasco da Gama Fez o Vasco da Gama Um time muito mais unido hoje Um time brigando por cada bola Como se fosse Não um prato de comida Mas a própria vida E aí está aí o Vasco da Gama Depois de brigar muito Conseguiram o seu título Um título que ninguém pensava mais Que o Vasco fosse conseguir O Orola Estou lá de Rosemiro Um dos que foram barrados pelo Lopes Essa barração A sua reserva Redundou no campeonato do Vasco De fato Contençou agora Entrou no minuto final Quase é o passo O gol aí No minuto final Mas confessa Porque tudo aquilo que nós fizemos Veio agora No mundo E graças a Deus Veio o jogo do seu Vasco da Gama Serginho Você Um dos melhores jogadores Do Vasco da Gama Nessa partida Pela raça E pela técnica Finalmente acabou a série No vito campeonato É, eu acho que isso aí Era um caso mais A do pessoal Que eu acho que Estou muito ao lado Mas os jogadores Estavam conscientes De que podiam E lutavam O pessoal estava querendo E queria poder Então por isso que o Vasco conseguiu Vocês tiveram Sentido em algum momento Que o Flamengo Pudesse passar naquela avalante? Claro O Flamengo é um time perigoso Eu acho que Tem que ter cuidado todo o tempo Mas o Vasco soube Suportar bem na trás E sair ganhando contra-ataque Podia até ser ganho Do escolho maior Esse grande jogador Do Vasco da Gama Com a sua habilidade Em duas partidas Contra o América E contra o Flamengo Levou o Vasco Com esse título almejado Acabando a série do Vito É, realmente Essa foi uma vitória De guerra De luta De coração Da equipe do Vasco da Gama Não se entregou em momento algum E conseguiu um título Muito importante A gente está Todo mundo de parabéns Vamos sair do Maracanã Para comemorar o nosso título Não só os jogadores Mas a torcida toda Com o Pedro Vasco Um título engasgado Já que Hoje não tem jogo Na Cirlândia nem na Gaga Ô Roberto Você levou uma pancada ali Chegamos aí O Noronha Você vai até temer Que você não pudesse continuar Porque você veio de uma contusão É, realmente A pancada atingiu A minha força Foi que ela atingiu A caneleira, né Em cima da caneleira Mas afetou também O tornovelo Eu estou com o tornovelo Muito colorido Mas deu para suportar bem Acho que Quente no jogo Deu para aguentar bem Amanhã que vai ser o problema, né Amanhã ele não está com o título E a grana no gol Valeu Essa pancada Valeu Tanto aqui debaixo De uma contusão Está erguida A taça do Vasco da Gama O grande campeão De 1972 O clube de regaça Vasco da Gama A taça erguida Pelo seu capitão Roberto Com a imagem Da taça conquistada Pelo Vasco da Gama Nós vamos encerrando Mais uma transmissão Para a TVE Canal 2 Rio de Janeiro TVE de Vitória No Distrito Santo TVE de Natal No Rio Grande do Norte TVE de Fortaleza No Ceará TVE de Manaus No Amazonas TVE de Recife Pernambuco TVE de Porto Alegre No Rio Grande do Sul TVE de Juiz de Fora Minas Gerais E TVE de São Luís Do Maranhão Comentários foram De Sérgio Noronha Comentarista exclusivo Na TVE Um dos principais Analistas da Televisão Brasileira Vasco! Dentro da jogada individual Saiu da marcação do Pedrinho Aí tá ele Tocou por elevação Tita Tentou pra trás Ajeitou Tocou pra área O recuo de bola Pedrinho Pra casa Deu sorte Nesta o Vasco Ele bateu Sem saber pra onde O Tita Bola podia cair Com três jogadores Com cinco comuns E com o Pedrinho Deu sorte O Vasco caiu Dos pés do Pedrinho Final do primeiro tempo Zero a zero Flamengo e Vasco Aí José Roberto Wright Vai autorizar O início do jogo Em seu segundo tempo A saída pertence agora Ao clube de regatas Vasco da Gama Aí o Marquinhos Toca pela primeira vez na bola Começa o segundo tempo No Maracanã Quarenta e cinco minutos De muita emoção De muita vibração Para decidir o título Do Rio de Janeiro Em 191282 Aí o Galvão O Vasco O Vasco com o Serginho O Vasco com o Serginho E o Vasco O lançamento pra Roberto Ele saiu da bola O domínio é fácil de Figueiredo Marquinhos fica à sua frente Ele é obrigado a voltar ao boleto O Raul Em meio o Vasco Com mais determinação Hernani recebe no meio De Roberto Posição legal Raul fica no meio do caminho Ele bate Raul vai nela Vai lá nele Pelo lado de fora Depois da defesa No Figueiredo Do Flamengo Esquenteio Bom contra-ataque Do Vasco O ano do início Neste segundo tempo O branco Abre na ponta esquerda O pedrinho gaúcho Bate de perto Da direita Bate fechado Raul A bola baixa Gol Marquinhos O pequenino Marquinhos Aos 3 minutos Do segundo tempo Da explosão Da torcida Do Vasco No Maracanã Deu sorte Demais O Antônio Lopes Colocou o Marquinhos Pedrinho gaúcho Bateu fechado Ele se antecipou Aí a repetição Raspou de cabeça Tirou Raul do lance 1 para o Vasco 0 para o Flamengo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Falta muita coisa Vai Roberto Olha o Roberto Grande jogada De Roberto Partiu Saiu da falta A falta da entrada O Júnior O Júnior veio em última instância O Júnior Fica difícil Fica difícil aí o trabalho O Vasco O Júnior Fica difícil aí O Júnior Chega o Tita Fica preso Pela marcação Do Galvão Brincou O levou vantagem Saiu da marcação De 3 Põe de uma jogada De Tita Quando ele tentou Sair na falta Não conseguiu E o Tita Vai tomar satisfações Com o Zé Roberto Depois da falta Dura do Hernani O Flamengo Partiu em bloco Pelo meio Primeiro o Figueiredo Aí já ficou Sem ter com quem jogar O Minivan Você mandou o Rosemiro Para o aquecimento Vai mudar o que No time do Vado Vou ver ainda Não sei quem vai sair Ainda na dúvida O técnico O Lopes Não sabe quem vai sair Para o Rosemiro Aí vem o Flamengo Depois da grande jogada De Júnior Vem com Tita Faz ótima aventura Para Leandro Incomo no Flamengo Ele adianta muito Perde a chance No cruzamento Fica só com o escanteio Depois do corte Esporte é vida Frente Globo de televisão Flamengo tentava mais uma vez A tira e não chegou de novo Marquinhos fez o corte Partiu com tudo Para o ataque Para o contra-ataque Do Vasco Ativa abertura Para Pedrinho Gaúcho Arrisca o cruzamento Figueiredo corta Sobra de Marquinhos Faz a fita em Júnior Júnior achou Marquinhos Falta marcada E o Pedrinho Gaúcho É quem vai sair Para entrar Rosemiro no time do Vasco Cartão amarelo Para Júnior Que reclamou Olha o vermelho Reclamou Levou amarelo Voltou a reclamar Levou vermelho Encontra a cobertura De Celso Saiu dele Vem bola na área Do Vasco Olha o cruzamento O Zico Passou em branco Nunes Falta em espaço Ele cisca De um lado para o outro Não achar a área do chute Ainda Nunes Girou bonito para a área Acácio Antes da chegada De Zico Roberto brigando mais uma No meio campo Essa vez o melhor Andrade A segunda melhor Marquinhos Roberto tenta em cima de Vitor Sai da falta Leva vantagem Roberto Tocou na frente Para Marquinhos Saiu Raul Ele tocou de lado Bateu na trave Poderia ser o gol Do título de Marquinhos Ela tocou caprichosamente Na trave Outra vez no meio Vão Lenta fita Descola o lançamento Para Rosemiro Posição legal Passa perigo O gol do Flamengo Partiu Rosemiro Raul sai do gol Ele bate para o meio O corte Raul fica com a sobra Depois do corte de Leandro Rosemiro não quis O chute Dentou Roberto Leandro cortou E agora a renda 83 milhões 219 mil E 900 cruzeiros Muito abaixo da esperada Pelas duas diretorias 83 milhões 219 mil E 900 cruzeiros Para quem esperava Acima de 100 113 mil 271 pagantes Sobra de Zico Toca na frente Para o Ilcinho Parte para arincar A marcação do Celso Quando ele tentou Ali em fundo O Celso cortou Infimamente começam a surgir Os gritos de É campeão É campeão Por parte da torcida do Vasco E tudo pronto Para a festa aqui embaixo Jogadores Os reservas A diretoria E a torcida já começa A inclusive A invadir o gramado Bola lançada Para Rosemiro 46 e 30 Ainda no ataque O Vasco Cruzamento Roberto chega Ajeita Gerson Tenta novo cruzamento Passa por Raul Vai direto Para a linha de fundo Mais um tiro De meta Para o Flamengo O Vasco Espera o apito final Aí Galvão No domínio 46 e 50 Bola lançada Para o nome Mais bonita jogada A linha em cima dele Se é Roberto Manda seguir Olhou para o cronômetro O Andrade Girou na frente Final De partida O Vasco Depois de 5 anos É campeão Carioca de futebol Vasco da Gama Campeão No Rio de Janeiro 1 a 0 No Flamengo No jogo final A festa Do Vasco Campeão No Maracanã E depois de 4 anos Da quinta tentativa O grito de campeão As ruas próximas Ao Maracanã Foram tomadas Por milhares De vascaínos Logo depois do jogo No vestiário O grito era o tradicional Uma euforia Em que até o presidente Derrotado Não teve constrangimento De aderir Calçada recebeu o abraço Durche a faixa No vestiário ao lado Muita tristeza Um ambiente sombrio E uma preocupação política Durche de Abranches Presidente E o candidato Marco Aurélio Moreira Leite Da oposição Se uniram na derrota Hoje é o dia E aí muda o resultado Da eleição Essa derrota do Flamengo Pro Vasco Ou Antônio Augusto É difícil dizer Eu acho que o eleitor Do Flamengo Vai julgar ideias Apareceu a oposição Essa derrota do Flamengo Vai votar em mim Por causa dessa derrota De hoje Que não é uma derrota Esporte é esporte Que não vote Não vão votar em mim Por causa disso Vença ou não vença O Flamengo é campeão Eu não tenho O que me queixar Não tenho o que lamentar Porque Foi um ano bom Para o Flamengo Porque disputou quatro E ganhou dois Então eu acho que Está num Um bom saldo Você admite Que o Flamengo Caiu um pouco de produção Depois daquele problema Da Libertadores E agora No segundo turno Do campeonato O segundo turno Do Flamengo Do campeonato O Flamengo Deixou de lado O Médio Fez apresentações Coins Mas isso aí Não teve nenhuma influência Nos jogos finais Levamos um gol Numa jogada Ensaiada Uma falta de atenção Na nossa equipe E E levamos azar Em algumas conclusões Também Mas num todo Contado Podia ter ter sido outro Depois Um vasco Na base de espelho Aqui do Flamengo Construiu Algumas jogadas Paciência Não deu Hoje não era o dia do Flamengo Primeiro Muito ousadia Tirou 5 titulares Colocou 5 jogadores reservas Num momento exato Fez uma modificação Provocado por um problema De contusão E a sua estrela Brilhou de novo E um título Que o Vasco perseguia Há tanto tempo Você consegue dar ao time hoje? É O time que está de parabéns Os jogadores foram Briosos Esse tempo todo Trabalha muito intenso Em São Januário Uma aplicação muito grande Dos jogadores Dentro de campo E eles é que ganharam a partida Time de prio Time de raça Mostrando que só a técnica Não vence a competição E o Vasco fez Da garra Sua arma A principal aliada A técnica Que tenta ver O Vasco ganhou Para mim não tem problema O importante é que eu tenho certeza Com a minha consciência Que nós fizemos um grande trabalho E procuramos chegar Ao objetivo Que era a vitória Mas nesse campeonato Não foi possível Você teve muita estrela Quem não tem estrela Quem não tem sorte na vida Vai chupar um picolé E vai adquirir uma pneumonia Então na vida A gente tem que ter sorte Para tudo E graças a Deus Eu tive sorte A mesma sorte Não acompanhou Os milhares de torcedores Que se dirigiram A sede do clube Tradicional São Januário Na barreira do Vasco Lá estava tudo fechado Não tinha chup Apenas uma promessa Da diretoria Domingo que vem Um amistoso Para comemorar um título E chup à vontade Não resolveu Mas serviu de consulo Para quem pretendia beber E fazer um carnaval Que esperava Há vários anos É duro comemorar um título Sem o chup É duro Realmente Muito duro Vim do Jardim Botânico Para ver se pegava A comemoração com o chup Realmente Não tem o chup E vou sair de garganta seca Esperar até este Próximo domingo Próximo domingo No entanto O chup vai ser servido Se Deus quiser Exatamente E no meio de tanta festa Uma discussão Afinal De quem foi o gol Do título Com a cobrança Do escanteio A expectativa De que a bola fosse alta Na área A bola veio fechada O Marquinhos Na frente do goleiro De quem foi o gol Pedrinho O seu Ou do Marquinhos O José Roberto Reis No campo Ele falou comigo Que botou meu nome no assunto Que o gol tinha sido meu Poxa Eu acho que todo mundo Que estava no Maracanã Viu que o gol foi meu O Pedrinho bateu a bola Bateu no No bico da pequena área Eu entrei E fiz o gol Eu acho que poxa O Reis tinha que colocar O gol meu Se ele não colocou Eu creio eu Que ele vai colocar O gol meu Porque Todo mundo que estava no Maracanã Viu que o gol foi meu Foi o primeiro gol olímpico Da sua carreira O Pedrinho Foi, foi o primeiro Foi o primeiro E o gol mais importante Que eu devo ter feito até hoje Que foi o gol Que deu o título Ao Vasco da Gama Agora Pô, acho que o importante Não é quem fez o gol O importante é o título Que o Vasco da Gama conseguiu Um título merecido Por tudo aquilo que fez Durante o campeonato E a nossa torcida Está de parabéns Porque foi uma torcida Que Embora perdendo aí 4, 5 anos Sobe Sobe suportar com paciência Nos incentivou Em todo o campeonato E principalmente hoje Nos incentivou Do princípio ao fim do jogo Uma equipe que sempre acreditou E agradecemos Em nome de todos os jogadores Todo o incentivo Que a torcida nos deu A direção Enfim Todo mundo Do mais simples Funcionar do Vasco da Gama Até o mais alto Até o presidente do clube É, justamente Eu acho que a equipe do Vasco Brigou do princípio ao fim E todos nós acreditamos Na vitória do Vasco Então nós tivemos O segundo tempo Ir para a carga E está aí o Vasco campeão Um título suado Depois de 5 anos O Vasco é o novo campeão No Rio 1 a 0 Na decisão Contra o Flamengo Martins vai na bola Depois da pobreza De corda E o Pedrinho da U E diz José Roberto Reis Dá gol Olímpico de Pedrinho Mas você pode tirar aí A dúvida no replay Se Martins toca ou não Na bola O grito de gol Fica preso Na garganta Na torcida do Vasco O Roberto bate a falta No travessão A bola toca Em cima da linha Do gol de Raul Reparem na repetição O Vasco Solta o grito Do campeão E o técnico Antônio Lopes É carregado Nos braços Da torcida O placar do Maracanã Homenageia o Vasco Que mostra para a galera Eufórica A saco de campeão Carioca de 82 Grande a frente E com o grande traque A grande coragem De um jovem goleiro Acácio 23 anos Defendendo um sítio de Vico É o eleito da camisa 1 Do gol do Fantástico Um goleiro campeão A rede de colocação Reflexo Toma uma outra defesa De novo contra a Vico Depois do sítio de Lune Acácio Campeão E o ganho do Vico É o goleiro de hoje Do Fantástico Outro ataca O Vasco da Gama Hernani É Roberto Roberto Hernani Lá vem ele Fechando livre Para a área Atirou Da reiki Pelo lado de fora Mandou Raul Porto A presença sensacional De Raul Com a sua larga experiência Quando percebeu Que o Hernani Ia chutar Para o gol Ele fechou o ângulo Tirando a chance E espalmou E colocou fora A bola E ele atocou Na rede Escanteiro Pela ponta Tomando posição O jogador Pedrinho Gaúcho 0x0 O placar Do ponto frio O Balzão Até o Tchê A pouca da meta Entra de cabeça Marquinhos Sai com o gol Marquinhos Bool Marquinhos Marquinhos Caminha Da número 15 Quando eram Decorridos Três gravados De luta Na etapa final Agora No placar O Marquinhos Caminha 15 0 Marioviana Gol Legal Do No Main No 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri